A gente vai sair da metade quando a gente vai pedir fã, né? Não, você fica com o tipo de fã, você fica com o tipo de fã, você fica com o tipo de fã. É? E aí Você sabe, você viu? Ó, depois que o nacional vai buscar a pele aqui, nós vamos abrir o dinheiro, chega lá no trabalho, a gente vai pegar o dinheiro, a gente vai pegar o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 4, 1, GO! 4, 1, GO! 4, 1, GO! 5, 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 GO! 6, GO! 6, GO! 5, GO! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.